Trazendo nesse momento mais imagens aqui no posto Pavão na avenida Jânio Quadros Você pode observar a fila que está já proporcionando na avenida toda Começando lá embaixo eu vou trazendo imagens nesse momento Para vocês que acompanham aqui o abastecimento de combustível no posto Pavão Isso aqui é ao lado da avenida, você pode observar, trazendo mais imagens para vocês aqui Nos acompanhando neste momento, aqui são mais filas, olha Mais filas por aqui, aonde vai tomando uma proporção na avenida Saída Saindo lá para Campinas e na rua Primeiro de Maio Que vem tomando conta atrás aqui do posto, perto do ginásio de esportes Muita gente aqui concentrada e muita gente chegando A informação neste momento, exatamente 4 horas e 51 minutos nesta tarde de terça-feira Que coisa que vem tomando conta com o Breno Se tem shownchataria no ponto com alemãe Se tem pessoas prestник expeditionado tinhaFUS l citastoExas O que horas iticia elas são certas? É fato sobre você que estamos fazendo Quero fazer Vale E ruim Hoje Hoje Hoje